Tá na Mardinha A bandeira, no cordão Tá na moeda, na loteria Na energia, tá na mão Na simpatia, na oração Não creia em sorte nem azar Mas quando a sorte chegar Não devolverá Tá na labuta do lutador Na fé oculta que se revela Tá na espera, na precisão Não creia em sorte nem azar Mas quando a sorte chegar Não queira ver pra acreditar Não faça cera pra ganhar É um segundo a hora H Não devolverá 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 Não devolverá